Duas pessoas sendo conduzidas pelo crime de tráfico de drogas, receptação, porte de arma e também de munição. Chegando nesse momento na primeira delegacia, agentes da DERF, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos. Olha só, finalizando mais um trabalho e trazendo aqui para o CISC, o Centro Integrado de Segurança e Cidadania, duas pessoas e agora essas pessoas terão que se explicar para a justiça pelos crimes já citados. Eles chegam nesse momento aqui e você acompanha tudo. Agentes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos agora vão guardando essas duas pessoas apontadas por esses crimes por isso, receptação, tráfico de drogas e também porte de arma e munição. Após investigação, agentes da DERF prenderam dois suspeitos em uma oficina de motocicletas no bairro Alfredo de Castro. No local, foram apreendidas diversas motos desmontadas e com registros de roubo. Foram apreendidas também 49 munições calibre .22, uma munição .357, quatro de .38, duas armas de fogo tipo artesanal e um simulacro, além de diversas porções de pasta base de cocaína, uma porção de maconha, balança de precisão e vários aparelhos de telefone celular. Tudo fez parte desta apreensão realizada por investigadores da DERF.